Bom, vamos sair daqui do estúdio, vamos para o nosso laudo. Chegou a hora da música aqui no Bom Dia Esportivo. Fala, Vanessa. Oi, Helen. Aqui no nosso laudo, Mafalda Menosi. Tenho o prazer de recebê-la aqui. E o guitarrista americano Paul Rich. Os dois falam português fluente, estão aqui, já vivem há um tempo no Brasil. E a Mafalda decidiu vir aqui no Brasil, depois de um pedido do Renato Pusso, Mafalda. Sim, eu encontrei o Renato Russo em 1996, na minha primeira vinda, de um ponte aéreo que continuou por anos, até eu decidi de trocar, em parte, o Brasil pela Itália. Perfeito, né? Eu acho. Está empolgada hoje, está confiante, o jogo de hoje é um jogo decisivo para a Itália. A gente precisa de um impacto. Eu estou sabendo já que a formação vai ter tiro imóvel, com baluteli e tal. Acho que o nosso técnico decidiu esse ataque fabuloso. Agora, tomara que fazemos pelo menos um gol. Não gosto de gritar, forte é Itália, é viva. Vai, vai acontecer, vai acontecer. Vamos começar com a versão de uma música para o Wilson, se tu Wilson, semanal, pode ser? Sim. Olha que luxo esse microfone. Sim, só na parte. Não dizer de não. Eu vou treinar, estou treinando aqui para que eu possa ser a próxima música. Você fez alguns temas de novela aqui no Brasil, Terra Nostra, Esperança e também alguns filmes, né? Alguns cineastros brasileiros. Agora, temos uma música nossa no filme, é Suécia e Mulheres ao Mar. Fizemos com Bruno Barreto, com Jorge Furtado e bastante novelas com a Globo. Nossa! Quem vai para o final aqui no Brasil? Itália, Brasil. Olha, será? Holanda. Holanda? Holanda, Brasil. Odio. Te coloquei numa situação difícil agora, né? É, eu sinceramente adoraria ver esse jogo Itália-Brasil. Adoraria ver. Adoraria. Eu treinei, não sei se vai sair direitinho. Pode ser, Volare? Tá pronta? Não. Não se desvia, agora começa, você precisa cantar. E a gente se abre, se abre. Onde tem voz? Bom dia, já podemos lançar o disco do Bom Dia Esporte TV com Vanessa e Mafalda. Vamos volar e até Natal para ter as últimas informações desse jogato de hoje. Itália e Uruguai.